Olá, nós conversamos em multiplataforma com o radialista Wellington Leite. Ele acaba de entregar o trabalho de doutorado em relação à pesquisa Os Músicos Independentes de Bauru e o uso de tecnologias de comunicação. Músicos independentes, rádio, antes da era do século XX ainda, passando pelo início do século XXI, o Wellington, que já tem um trabalho relacionado à questão de produção musical e antes, na fase de mestrado, também tinha se enveredado por esta comunicação. Wellington, obrigado por nos receber aqui pelo sistema teletrabalho eletrônico para a rádio e a TV Câmara Bauru. Obrigado, Nelson. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos aí. Wellington, vamos começar do princípio. Você já tem relações ou do lado profissional, com a voz, a latinha que a gente está falando aqui, também com a produção em algum nível, desde antes de transformar isso em pesquisa. De onde saiu esse embrião para adentrar ao doutorado? Foi justamente aí, porque enquanto produtor de show e também enquanto radialista, eu comecei a abrir espaço para músicos independentes num programa que eu tinha, numa rádio que até já fechou, a Rádio Veritas, eu comecei a perceber a grande dificuldade que os músicos tinham de entender o que é o rádio, por que eu tenho que levar um CD no rádio, o que é uma produção. Eles são, claro, você como músico sabe disso também, fazer uma produção de show. Agora, uma produção para você divulgar esse show, para você divulgar não só o trabalho, mas a hora do espetáculo e etc., eu comecei a perceber a grande dificuldade que o músico tem para entender que produção é mediação. Então, fazer essa conversa com empresários para buscar patrocínio, ou ler um edital para poder propor um show para o poder público, enfim, é muito complicado para eles, me parece, compreender isso. Então, eu fui tentar entender por que a música é tão importante para a Bauru e tão desimportante ao mesmo tempo, por que ela não é valorizada? Então, foi basicamente por isso que eu fui atrás desse tema. Você nos contava que, na pesquisa de mestrado, você adentrou a questão da música sertaneja em Bauru. E depois, no doutorado que nós estamos conversando aqui, essas relações da música independente com esse sistema de compreensão do processo de criação e também de produção paralógico, a divulgação do seu material. Nós temos acervo deste material em abundância, ou, por circunstâncias tecnológicas e do tempo, não são tão acessíveis assim, Wellington? A maioria do acervo que nós temos, ela é do músico. Então, nós não temos um trabalho de preservação dessa memória e na grande maioria dos casos. Nós temos o trabalho que é feito pela TV Câmara, no programa que vocês têm, e também na Rádio Câmara, perdão, e também pela Rádio Unesp, e os pequenos arquivos da TV Unesp, e aí as suas entrevistas na TV Câmara, né? Mas a grande maioria dos registros de música independente são pelos próprios músicos, são o que eles guardam. Até estava pensando, enquanto estava preparando um curso que eu vou dar sobre isso, que a morte do Badê levou o Badê ao mesmo lugar que os outros maestros antes dele e compositores foram. E eu não estou falando do céu, eu estou falando desse grande buraco negro que é a obra dos músicos, né? Nós temos, por exemplo, registros de que, por exemplo, o maestro Guilherme Barbieri, que produziu intensamente aqui em Bauru no começo do século XX, é muito grande. Mas onde está? Ninguém sabe. Provavelmente a família deve ter, né? O Miguel Ângelo Ruiz, que é outro maestro formado aqui, que atuou em Bauru, é outro, né? Que a obra dele não se sabe onde está. E o Badê, eu sei, por causa dos filhos dele, né? Por causa da Cezira ter me contado, que eles estão tentando organizar a obra do pai, porque, além dos vários CDs que o maestro gravou, com composições dele, ele guardava cada partitura que ele compunha desde a década de 40. Então, esse trabalho ainda está por ser feito. Ou seja, quando a gente trata de memória, com todas as dificuldades, infelizmente, gravando aqui só como referencial, Museu da Língua Portuguesa, o Memorial, a Cinemateca, falando das outras linguagens que nem sempre são preservadas, imagine aqui, quando a gente voltar para a sua pesquisa e pensar no cassete, por exemplo. Quantos desses músicos independentes gravaram na antiga fita cassete, Wellington? Exatamente. E CD sem registro. Eu estou falando sem registro, porque foi uma coisa que eu achei incrível. O demo? O Bader registrava. O demo? O demo que a turma fala... É como se fosse em demo. É. É como se fosse em demo. Como é um processo muito caro você fazer um registro autoral da sua composição, o maestro Bader, por exemplo, ele gravou toda a obra dele, mas não registrou, então está guardado em CD isso. Quando você trabalha a questão dos músicos independentes de Bauru e o uso de tecnologias de comunicação, no doutorado você chega à conclusão de que, apesar desse estágio em que nós estamos conversando aqui, a tua pesquisa pega o universo no tempo do teu trabalho de 2016 a 2020, de que os músicos independentes, apesar das novas ferramentas, eles sabem ou aproveitam ou não, exploram ou não, corretamente todas as possibilidades para a formação, criação e difusão dos seus trabalhos? Não, não usam, né? Ninguém usa, todo mundo usa no nível comum, né? Houve um período atrás, e eu já estava até terminando a pesquisa, quando vários músicos fizeram um acordo para divulgar o canal do YouTube para cada um deles, para eles atingirem 100 inscritos, para poderem começar a trabalhar melhor o canal. Então, isso foi feito de uma maneira assim, na amizade, né? As pessoas parecem que não conseguem entender que, quando a gente vai falar de mídias sociais, por exemplo, como Facebook, Instagram, YouTube e tal, nós estamos falando de empresa, essa empresa quer dinheiro, ela não divulga nada porque ela é boazinha, né? A gente, parece que é comum, parece que é óbvio, mas não é todo mundo que sabe que, se eu tenho mil amigos no Facebook, menos de 2% dessas pessoas vão receber uma foto minha, por exemplo, que eu queira divulgar entre os meus mil amigos. Você imagine que essa dificuldade, essa limitação, ela é um recado para você que quer divulgar um trabalho. Se você não pagar, eu não divulgo. É basicamente isso. E é difícil para as pessoas entenderem isso. Nesse processo, se a gente for recuar um pouco no tempo, a gente ainda enfrenta isso, aqui entra um pequeno parêntese de um autodepoimento, nós encontramos muitos músicos bons, de criação de arranjos, de participação de gravações, da banda em si, não só do criador da letra e da música, né? Do artista que a gente conhece mais, que está na ponta, mas do baixista, do tecladista, do pianista, do clarinete, do saxofone, do acordeão, enfim, de toda a produção, percussão, que sabem tocar. Talvez, não sei se essa expressão é muito ruim, mas sabem tocar, mas não tem noção desse processo, começo, meio e fim. Estou exagerando? Não, não está exagerando nem um pouco. É muito comum, por exemplo, você ver um grande músico, que Bauru é escola, sempre foi escola de grandes músicos, até pouco tempo atrás, até uma faculdade de música nós tínhamos aqui na cidade, que foi fechado. O músico vai a um show, aí ele olha aquele cara que está fazendo show, que está em evidência, e fala, poxa vida, eu toco melhor que aquele cara. Qual que é a reação comum? É ir para casa, estudar, e ficar duas vezes melhor do que ele já é. E isso não significa que ele vai ter mais espaço. Então, eu tento chamar a atenção para essa grande curva de aprendizado que é necessária, para você aprender a se divulgar. E eu não estou falando aqui que a pessoa não deve estudar, é claro que ela deve estudar, deve continuar dando continuidade ao trabalho musical. Mas há, para você divulgar o seu trabalho, um outro grupo, um outro universo de estudos que as pessoas não percebem. Então, foi até por isso que quando eu terminei, quando eu fiz a defesa do doutorado, eu mandei no e-mail de todo mundo que eu conhecia, que era músico. Eu fiquei divulgando isso um a um, peguei as entrevistas que eu fiz, coloquei num blog gratuito que eu tenho na internet, falando assim, gente, pelo amor de Deus, olha isso, bestas conseguem fazer alguma coisa, né? Entendi. Muito interessante. Ou seja, a gente está falando de um processo aqui que é necessário fazer, talvez, essa enfatização, de que muito além de ser músico assim, mal comparando com a parábola, talvez inadequada aqui, com o cara que é craque de bola, mas não prepara a carreira, no caso da música independente, com portas que existem no sistema. Se você não tiver essa noção de processo profissional, de amadurecimento e de evolução, você não consegue ir além de um lançamento esparço lá no vídeo do YouTube. Exatamente. Aliás, é uma pena, depois que eu fiz isso, comecei a conversar com mais pessoas, e por causa das aulas que eu dou, eu dou aula para... já dei aula para publicidade, por exemplo, para curso de publicidade, eu comecei a perceber que todo profissional liberal é formado sem nenhuma noção de marketing. Então, um médico, um dentista, uma nutricionista, eles saem da faculdade, e claro, eu entendo que a faculdade é uma preparação generalista, mas deveria haver, pelo menos um semestre, para o cara falar assim, meu querido, para você se consolidar profissionalmente, de maneira mais fácil, mais rápida, você deveria ter noções de marketing, como gerir sua carreira, como entregar isso. E os músicos sofrem isso de uma maneira muito pior, eu acho, porque só não sofrem mais do que quem faz teatro, eu acho. Porque o músico, a música é mais fácil, você adquire a música mais fácil, e nem sempre os governos estão dando a devida atenção para a cultura da cidade. Então, falta isso, falta eles conversarem entre si, faltam eles entrarem em acordos, pararem de se considerar como concorrentes, entendeu? O concorrente não é inimigo, você tem que entrar, do mesmo jeito que o sim comércio se reúne, todo mundo conversa, para tentar tirar o melhor proveito do comércio da cidade, os músicos deveriam se conversar, tentar estudar as melhores formas, o que eles estão fazendo, para cada um poder tratar melhor o seu público. Se você pensar como a função do poder público no paralelo desse nosso bate-papo, Wellington, para aproveitar, lógico, a tua pesquisa em nível de doutorado, sobre a participação em um celeiro de grandes artistas e produções profissionais das mais diferentes linguagens, só para ficar na música aqui, em Bauru, o que você diria, por exemplo, do fato, para comparar com a assistência social, se usa o jargão de ensinar a pescar e andar a comida pronta? No caso dos programas municipais públicos e mesmo estaduais de cultura, Bauru já chegou a ter oficinas culturais, por exemplo, se investe-se muito em formação, ensinar arranjo, produção, isso é muito importante, aulas iniciais de violão, de música, de todos os outros instrumentos. Mas você diria que caberia na nossa conversa aqui pensar em uma formação dirigida ou não, mas periódica, que fizesse com que eles aprendessem a ser empresários, marketing, produção, elaboração de projetos? Por exemplo, poderia ser uma forma, mas também a falta de investimento em inteligência. Inteligência do que significa o mercado de música de Bauru. Vou te dar um exemplo que é muito curioso. No meio da pesquisa, eu me trombei com uma briga entre pessoas pró e contra o carnaval. Aí você, como jornalista, sabe que essa briga existe, né? Sim. A gente já cobriu isso várias vezes. Sabe de quando essa briga? É de 2020. Nós estamos em Bauru brigando para saber se Bauru é ou não um centro, um polo em que as pessoas querem ver carnaval. Aí, Nelson, vem o grande problema. Enquanto radialista e jornalista prático, enquanto eu estava no rádio, eu fui atrás do setor, de alguns setores da prefeitura para saber quanto, quando se investiu em carnaval, quanto é que foi o retorno? Ninguém sabe. Então, assim, é um trabalho a ser feito porque nós não sabemos o quanto há de aumento em hospedagem, em restaurante, em bares, em contratações diretas e indiretas só para falar do carnaval. Então, a gente sempre fica nessa história. Os conservadores não querem carnaval, é um dinheiro gasto à toa e quem gosta de carnaval quer o carnaval. Mas ainda ninguém mediu o quanto isso significa de retorno para a cidade. Uma vez eu comentei em um comentário de rádio desses que nacionalmente a cada um real investido em cultura, cultura de modo geral, nove reais voltavam. Nós não temos como saber quanto volta de cada real investido aqui na cultura de Bauru. Nós não temos esse número. se nós não tivermos isso, como é que a gente sustenta essa ideia de que Bauru é um polo que atrai ainda várias pessoas de cidades vizinhas para os eventos culturais que acontecem aqui? Muito interessante. Interessante. Wellington, no seu doutorado, você, diante de toda a diversidade da música popular brasileira, você se concentra em alguns gêneros? São nove gêneros. Eu peguei os nove gêneros mais populares segundo o ECAD, que é o órgão que recolhe direitos autorais aqui no Brasil. Então, eu fui conversar com músicos do funk, do rap, do samba, da MPB, do pop rock, do rock, do sertanejo. Enfim, eu fui conversando com cada um deles para tentar entender dentro dessa diversidade o que poderia haver de comum. E o que eu achei de comum é isso que eu acabei de falar para você. Eles não se conversam, eles têm dificuldade de se entenderem dentro de um cenário. Eles acham, eles ainda vivem, alguns ainda mais que outros, numa ideia romantizada de artista, o artista intocável, o artista que não precisa fazer mais nada, além de tocar bem, de fazer bem a sua arte. E isso é um prejuízo para todos nós que gostamos de arte e principalmente para quem vive de música. Quando você deu o exemplo do Bade, por exemplo, ou do Guilherme Barbieri, é isso que você fez a referência, entre vários que você pesquisou, nós diríamos que se a gente fosse retratar a história a partir desse seu recorte em doutorado interessante, mesmo do mestrado, de saber o nosso, a exata amplitude do nosso acervo e daquilo que a gente tem catalogado, a gente ia ficar um pouco triste? Bem triste, bem triste. Nós temos umas situações aqui na cidade, por exemplo, até a década de 60, aproximadamente, todo o grande nome da música brasileira e internacional que chegava aqui em Bauru era acompanhada por músicos da cidade. Você não tem esse registro, você perdeu isso. Então, eu vou falar para vocês, quando o Roberto Carlos veio para cá, nesse período, no começo da Jovem Guarda, quem acompanhou foram os músicos de Bauru, eles regiam a mesma coisa. Antes deles, os tenores que os italianos traziam para cá, os portugueses traziam muitos músicos internacionais para cá, para Bauru, eles eram acompanhados por violonistas, violonistas, violinistas daqui. Então, esse acervo, tudo bem que antes da época de gravação, tudo bem você ter só um registro no jornal. Hoje em dia, você não tem como levantar isso. era um trabalho que deveria ser orquestrado por um poder mais forte do que todos nós. Fazer uma amarração aqui só de memória que me estimulou à medida que você estava falando sobre essa abordagem que eu acho interessantíssima, Wellington, que a gente tem, por exemplo, só para tocar aqui só do que eu conversei ao longo do tempo, você tem de Mercedes Sousa num show do Sesc lá nos anos 70, no meio da ditadura, de um registro histórico-político da época, ao Noite Ilustrada com o Ademir do Gota d'água lá nas Nações Unidas na subida, ao Almir Sater na antiga Cervejaria dos Monges, a Bibi King tocando em Bauru só para citar um pouquinho da nossa pequena memória aqui. Você está falando de memória, estou me lembrando de uma entrevista que eu fiz com o Tom Zé e o Tom Zé falou que Bauru estava na memória dele de uma maneira muito positiva na época da ditadura, porque o Tom Zé naquele período ele estava trabalhando como jardineiro, porque a polícia dos ditadores em São Paulo permitia que o Tom Zé tocasse as melodias, mas não a letra, porque não conseguiu entender o que era a música do Tom Zé. E quando ele foi convidado para vir a Bauru, ele perguntou, mas eu vou poder tocar tudo? Pode, aqui é tranquilo, ele não acreditou. Aí ele foi até a delegacia de polícia. Pô, tem certeza que eu vou? Eu não vou sair preso? O delegado falou, não, pode tocar tranquilamente aqui em Bauru. Ele veio e tocou. Então, nesse período, ele falou assim, eu queria saber o nome desse delegado que ele está convidado, ele pode vir no meu show de graça e tal. E ninguém sabia. Aí, nessas coisas mágicas do rádio, toca o telefone. Ó, Wellington, o delegado era o Marcos de Paula Rafael. Poxa. Eu não sabia. Muito bom. Wellington, a gente ficaria batendo papo aqui, porque, além de gostar do tema, fazendo essa função na missão pública que eu chamo de rádio e televisão, aqui do pequeno acervo histórico, cultural da cidade. Agora, aliás, você no espaço aberto, não só com o doutorado, mas, a partir desse nosso encontro, acaba fazendo parte dessa nossa sementinha no tempo, como você também fez na Veritas e ainda faz como pesquisador em radialista, passando por essa voz de bom timbre, boa textura que você tem. Acabou colaborando conosco. Muito obrigado por conversar com a gente sobre os músicos independentes de Bauru e o uso de tecnologias de comunicação. Eu que agradeço, Nelson, muito gentil da sua parte. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Você que nos ouve pela Rádio Câmara e nos assiste pela TV Câmara, pode encontrar esse material na íntegra, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. O Espaço Aberto está lá. Até. O Espaço Aberto Obrigado.